Uau, Mimimora em Pessoa Meu jogo pagando pau pra mim do nada Vizinhança nova, casa nova Ai, a gente tá de casa nova e eu tô muito empolgada Já vou me desculpar pela minha voz Que eu não sei muito bem como é que tá Mas eu imagino que não esteja exatamente normal Mas como vocês sabem, eu tive Covid essa semana Foi a primeira vez que eu peguei na pandemia inteira Eu me considero, tipo, muito sortuda E tá sendo um porre, né É tipo um gripão, assim Eu que tomei as quatro doses e já fui propriamente jacarezada É como se fosse uma gripe forte e chata mesmo Mas é muito bom se vacinar Porque isso pode definir a diferença Entre tu tá literalmente morrendo E figurativamente morrendo Que é o meu caso Gente, eu não consigo achar a droga da caixa de decorações Que ódio, como é que eu sempre fiz isso na minha vida Eu não lembro Ai, é em decorações diversas, achei, tá Jura que não tem absolutamente nenhum canto da minha casa em que eu possa enfiar isso É, vai estragar totalmente o meu corredor Mas azar, é o que temos pra hoje Tá me incomodando muito essas luzinhas fora de época Pronto, tirei Gente, depois que eu postei o último vídeo Eu percebi que eu não comentei um dos quartos mais comentáveis da casa Que é esse quarto aqui Que é meio que não só um quarto extra da casa Mas também ele é uma extensão do quarto do Yoshi, né Ele é basicamente um lounge pro Yoshi e os amigos dele ficarem, tipo um clube, sabe Mas obviamente a Cidinha também pode usar esse lugar se ela quiser e tal É a casa dela Mas eu construí realmente pensando no Yoshi Que tem um grupo bem grande de amigos Enquanto a Cidinha, ela tinha um amigo E aí ela começou a namorar ele Então basicamente ela tem um namorado E pessoas que eu considero amigos de escola Que não é a mesma coisa de BFFs pra toda a vida E por último, antes da play, eu quero ver, pelo amor de Deus Ah, ufa Bom, a EA me traumatizou aquela vez que o trabalho da Cacilda desapareceu Então eu sempre checo pra ver se tá aqui Quarta-feira às 9 horas, falta pouquinho A gente precisa chegar nesse 1 milhão de simoleons, pessoal Nem que seja a última coisa que eu faça Pô, e aqui tem essa urna da figueira Esse aqui vai ser o canto de coisas que não combinam nem um pouco com a casa Ótimo E hoje a gente vai ter também, provavelmente, o aniversário da Cacilda Que tem um dia até envelhecer E eu quero fazer uma festa de arromba, tá Convidar todo mundo que tiver pra convidar O Yoshi foi o primeiro a acordar Provavelmente porque ele é a única pessoa que tem compromisso nessa casa Agora que a Cidinha se formou no ensino médio Durante plena adolescência Graças a Deus, nossa comida veio com a gente, né Importante Cara, olhem essa cozinha Olha, é a cozinha perfeita, cara Quem é que não gostaria de ter essa cozinha na vida real, sabe? Se não fosse esse desenho que eu coloquei na parede Ia parecer que ninguém nem vive aqui Parece aquelas coisas de mostruário de loja de móveis Eu amo com todas as minhas forças o pijama que eu dei pro Yoshi Opa, tá na hora de assaltar as pessoas Nossa, tem bastante gente morando nessa casa Inclusive os gêmeos mais engraçadinhos que eu já vi em toda a minha vida Gente, adorei Ó, meu Deus Esse pessoal mora num AP de três andares sozinho Caramba, eu tô com um sobrado inteiro aqui pra roubar, cara Meu Deus, que emoção Ok, qual de vocês é o cliente? Ou todos vocês são o cliente? Eu acho que todos eles são o cliente Putz Ai, graças a Deus os bebês não têm direito à opinião Senão ia ser muita opinião pra levar em conta Gente, eles têm duas covas também aqui no canto Três covas, meu Deus Vocês querem saber? Eu vou levar essas covas comigo Tá, aparentemente túmulos não custam dinheiro Então eu vou deixar eles ficarem com os parentes mortos deles De nada, pessoal Tá, então só essas duas pessoas são nossos clientes Vamos ver o que eles gostam Importante Importante saber de que natureza vão ser os quatro móveis que eu vou colocar nessa casa pra eles Ai, meu Deus, esses bebês, eles são muito bonitinhos Tu é bonitinha também, querida Não precisa ficar chateada Meu Deus, a reputação da Cassilda é tão boa Que ela vira automaticamente amiga das pessoas Quando ela fala com elas, cara Ela mal se apresentou e falou cinco frases com esse cara Eles são amigos já Pô, agora eu me sinto mal Saí roubando os amigos assim, cara Cassilda simplesmente não tem opção Além de fazer amizade com todas as pessoas que ela conhece Infelizmente, ela nasceu com a característica legal demais Tá, descobri os três gostos do pessoal Podem ir embora agora, por favor Não quero mais ver a cara de vocês Meus amigos queridos Gente do céu Esse pessoal vive com muito luxo, muito a graça Ó, meu Deus, eles têm uma TV de plasma Gosta de videogame Check Gosta de pintura Check Gosta de decoração de jardim Check Acho que é isso aí Talvez o melhor trabalho da Cassilda até hoje Ué, por que que tem uma cliente extra? O que que tu tava fazendo quando eu tava pedindo opinião do pessoal, hein? Eles todos de olhos fechados andando pela casa Ninguém tá se perguntando por que que não tá esbarrando em todos os objetos que estavam aqui antes, hein? Uau! Uau! Que isso, Vladim? Cala a boca, Vladim Quem conhece ela? Acho que eu vou pedir a opinião final dessa criança que eu nunca tinha visto antes Meu Deus Eric Lewis acha o Cassilda Clifford legal e quer ser seu melhor amigo Jamais Espero que isso não afete a avaliação dele no meu trabalho Nossa, eu sou obrigada a pedir opinião final pra quatro pessoas diferentes Que trabalheira Ó, meu Deus Essa foi a primeira pessoa que teve uma reação negativa ao assalto Bom, meu trabalho aqui está feito Legal que eu não recebi nenhum feedback do trabalho além do que os Sims me disseram Aparentemente eu já posso selecionar algo novo Ah, só tem esse trabalho pra família Watson Ok, temos um job pra amanhã Agora a gente vai pra parte que é simultaneamente a minha favorita E a que eu mais detesto Porque demora 50 mil anos Que é vender todos os itens deles Meu Deus Gatos do Jazz Uma obra-prima do universo de The Sims Eles tinham dois computadores de 10 mil reais cada um Ai, ai Quando é que será que a opção vender tudo vai ser uma realidade Dois mil anos depois Ok Pra variar eu esqueci de contar quanto dinheiro a gente tinha antes dessa operação toda Então eu não sei quanto dinheiro a gente ganhou Mas eu acho que foi bastante Que compensou já a compra dessa casa Eu tenho confiança que a gente consegue chegar na meta em mais Meu Deus, mais sete episódios, cara Ai, gente, como o tempo passa rápido Parece que foi ontem que eu fiz a Cassilda Com aquelas roupas de praticamente mendiga dela E ela morava na rua E ela não tinha ninguém Nossa, ela cresceu muito, né? A lenda Não só de vida, mas também como pessoa Cassilda é exatamente como todos nós queremos ser quando a gente crescer Teu jeito de andar de celebridade tá me incomodando, TT Vou tirar isso aí Usar o estilo de andar de um ser humano Vou tirar esse brilhinho também Pô, parece que ela é integrante do elenco de Crepúsculo Por que que tu não aproveita e faz um bolo de aniversário Pra tua querida esposa, hein, TT? Pô, e acabou a comida normal também Por que que tu não aproveita e faz um almoço pra tua dourada família, hein, TT? Oh my god Yoshi foi promovido pra aprendiz de interpretação? Uau Só custou toda a diversão dele? E a higiene? Meu Deus Yoshi Yoshi tá sendo a nuvenzinha de futum dele, cara Ok, temos o bolo de aniversário da Cassilda pra amanhã Hummm Nossa, me dá muita vontade de comer esse espaguete do The Sims, cara Olha que lindo esses pixels aqui Ah, o dia foi difícil, né? Esses músculos de atuação estão todos meio duros Ai, ai, Yoshi Para, jurei, isso é errado Ele era uma criança, tipo, ontem Eu encontrei uma aliança nas coisas de Christopher Meu Deus Eu acho que ele vai me pedir em casamento Eu não sei o que eu devo fazer Eu digo sim, eu digo não, largue Olha Ah, azar Eu vou fazer ela dizer sim Não me importo Acho que seria legal pro sol e pra lua ter o pai deles mais presente Você tem razão É claro que eu devo dizer sim O que eu estava pensando Eu não sei, Matilda Eu não sei o que tu estava pensando Minha nossa Não acredito que isso está acontecendo Tá, tá, tá Blá, blá, blá Vamos cuidar da pobre da algodão Que não recebeu nenhuma atenção nesse episódio ainda Oh, ela está infeliz, bebê Cara, e a fome está alta porque ela quer Porque tem comida aqui, ó No estábulo Gente, quem é que chama a própria mãe pelo primeiro nome? O laranja mó esquisito Hum, Cidinha Cidinha chegou no nível das mães dela, finalmente Estou impressionada Meu Deus, o Yoshi está tendo um colapso nervoso na frente da Cidinha Ah, Simon? Bom, eu já fiz isso no meu outro desafio Então eu vou fazer isso aqui também E desativar os temores dos Sims Porque é insuportável essa atualização Não sou obrigada Com licença, Simon Você está no desafio errado Opa Oficialmente é aniversário da Cacilda Porém são 5 da manhã Vamos fazer essa festinha mais tarde Ah, tá todo mundo bem Menos a TT que é idosa, claro Inclusive eu vou fazer um testezinho aqui E mandar a TT correr Pra ver se ela está uma véia em forma ou não Se ela não estiver em forma Ela provavelmente vai voltar meio morrendo pra casa Mas aí eu ia só fazer ela deitar E vai ficar tudo certo Opa, mais um dia, mais um roubo Nossa, Cacilda mal chegou Já estão batendo palma pra ela Nossa O pessoal está muito ansioso por essa reforma Eu sempre esqueço de tirar essa roupa de doente de natal Que eu dei pra Cacilda milhões de anos atrás Oh Meu Deus É bem legal a família Watson também Por um lado eu me sinto muito mal fazendo isso Porque tipo Daqui a pouco o mundo todo desse save de The Sims da Cacilda Tipo As casas não vão mais ter nenhuma decoração mais Bom, vocês já devem estar careca de ver isso Então eu vou só pular essa parte Meu Deus Foi só uma apresentação, cara Só pode ser por causa disso aqui, cara Todo mundo conhece a Cacilda Já sabe quem ela é Não só porque ela é famosa Mas porque ela é o melhor ser humano Que já existiu na face da Terra A única pessoa que não concorda com isso É obviamente o Papai Noel, né Todo dia é isso, bicho Aí a pessoa fica magoadíssima Gente, vocês não têm ideia do tempo de vida que eu perco fazendo isso Só pra Tete e a Cacilda não perderem tempo da vida delas pintando Ah lá, achei o diploma de ensino médio da Cidinha Que eu tava procurando esses dias Vou deixar aqui na parede Ok, a gente tava com 277 mil simoleons Agora temos 345 mil Foi um dia muito produtivo hoje, cara Faz muita diferença sair uma vez pra trabalhar ou sair duas Olha só, finalmente alguém aproveitando a piscina nova Gente, como é linda essa piscina, cara Tá, assim que o Yoshi voltar do clube de teatro dele A gente vai dar a festa de arromba que a Cacilda tanto merece Ok, Yoshi voltou do clube de dramaturgia Ele tá muito triste Hora de vestir preto Tem uma coisa que não combina com o Yoshi É ser emo, cara Bom, vamos planejar essa festa de aniversário Festa de aniversário Cacilda aniversariante, claro Vamos convidar o Yoshi O Vladinho A Matilda Sério que é só isso? Meu Deus Jurava que a Cacilda tinha mais amigos E eu não conto vocês, clientes da Cacilda Bom, vou convidar o Limão também Estranhamente a Cacilda não conhece o tom que é genro dela Mas ela conhece o Limão Ok, bora tirar esse bolo do freezer Acho que eu vou comprar uma mesinha só pra colocar o bolo da Cacilda Ótimo, dá pro gasto Oh, Yoshi chegou Tá fazendo aqui umas abdominais no chão Que o Yoshi nunca me decepciona Exceto quando ele me decepciona E muito Meu Deus, a roupa de festa do Yoshi Eu tinha esquecido disso Tá todo mundo de roupa de festa? Ai, que legal Cacilda, por que que tu não vai até a tua festa de aniversário? Pô, tem entediada, Cacilda A tua festa de aniversário Vamos se alegrar aí, pelo amor de Deus O Yoshi conversando sobre dinossauros com o filho dele Ó, ele conseguiu animar o Yoshi Que amor Cadê a Matilda e o Vladinho, cara? Só tá chegando as pessoas que a Cacilda contratou Cadê meus convidados? Cara, o Yoshi, ele fica muito melhor que eu de saia Ele fica muito melhor que muita gente de saia, honestamente Eu acho que talvez seja por causa desse temporal? Ah, o Limão tá chegando Legal, ainda tem gente chegando Não é um fracasso ainda Bom, tá todo mundo feliz Tá todo mundo conversando Yoshi, tô falando com o Limão, que é amigo dele Nenhum sinal de Matilda e Vladinho Nossa, eu fico até triste Vou ir aqui na Cacilda e vou ligar pra eles aparecerem Convidar para o lote atual Não, 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 não Não, tu não tem um crush no Limão, Yoshi Meu Deus do céu Yoshi, por quê? Por que tu ignora o chip que eu já tenho prontinho pra ti? Gente, os filhos da Tetê exercem um tipo de domínio romântico dos filhos da Cacilda Parece uma coisa de genética mesmo Vladinho está dormindo Bom, ele realmente é um vampiro Mas já é meio tarde, por que ele não aparece? Ó, a Matilda veio Ela tá em fúria, mas ela veio Por que ela tá sempre em fúria e sempre na forma de lobisomem dela? Bom, talvez o lobisomem estrague um pouco a minha festinha Eu não tinha pensado nisso, admito Esse barulho fui eu dando um tapão no mosquito, filho da p... Tá bom, não é como se o Vladinho fosse aparecer do nada Então a gente vai ter que comembrar sem ele hoje, infelizmente Opa, tem dois bolos de aniversário A provedora fez outro Vamos fazer... Vamos usar esse aqui que a Tetê preparou especialmente pra ti, Cacilda E vamos fazer um pedido Êêêê, viva Cacilda Que hoje, para de falar sobre dinheiro Presta atenção Ó, Cacilda virou idosa Não... Ai, meu Deus A Cacilda grisalha, cara A gente precisa de um makeover imediatamente Ah, lá, chegou a Lizzie Bem, ela deve ter vindo pra ver o Yoshi, né Não a Cacilda, infelizmente Mas enfim, agora tu teve a tua festa de aniversário, né Infelizmente um dos teus melhores amigos não apareceu Vamos ali dar um oi pra Matilda que apareceu Bom, tá todo mundo conversando Tá uma zona, até a Tetê tá falando com o próprio filho Olha só que milagre Ela te cria um sentimento pelo próprio filho, coisa boa Importante, importante gostar do próprio filho Bom, ai meu Deus Ela tá tão enrugadinha Ah, não tô nem aí, Cacilda vai ficar com o tom original Do cabelo dela Eu acho que eu vou só mudar o corte Pra gente dar uma variada mesmo Ai gente, sou uma grande fã do cabelo da Matilda Eu acho que eu vou copiar ela, hein Ai, a Cacilda ficou muito legal Com essas trancinhas e os detalhezinhos No cabelo, e eu vou tentar fazer ela Combinar com a Tetê, querem saber? As duas vão ser um casal de senhorinhas esotéricas Adorei Enquanto a Tetê é mais velha mística A Cacilda vai ser mais ripongas Ai, era bem isso que eu queria Não sei se combina muito com a parte de cima É não, assim, tá um pouco indígena demais, eu acho Aí, gostei O que vocês acharam da Cacilda idosa ripongas? Ai, eu adorei, cara Combinou com ela De alguma forma Cacilda retornando às origens ciganas Beleza, agora que ela não tá mais grisalha Realmente, tipo, deu uma rejuvenescida de novo nela Parece que ela só tá com algumas ruguinhas extras no rosto mesmo Porque ela até segue gostosona Ou é impressão minha? Gente, Cacilda é velhinha sexy, como assim? Bom, acho que esse episódio já deve tá muito longo Então eu vou encerrar ele por aqui Muito obrigada por terem assistido, pessoal E por terem comparecido na festa de aniversário da Cacilda Diferentemente do Vladinho Limão, por que você tá falando assim com a sua mãe? Limão Limão tá muito esquisito ultimamente E a noite termina com o pessoal jogando cartinhas aqui Nessa sala que eu fiz especificamente pra isso Fico feliz de estar usando ela Um beijo, pessoal Não esqueça de deixar a curtida E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!